Música 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 A gente vai discutindo sobre isso Vou te deixar uma via também A gente vai Por que que o nosso primeiro aqui Métra, por que que o nosso primeiro aqui que é o aumento do orçamento da Secretaria, que é o que nós estamos colocando aqui. 0,97% é o que é hoje. A média da região metropolitana é 3%. E essa média é fechada por duas cidades, Cotia e Caioca. Essas duas cidades investem 5% do seu orçamento em 6 reais. Tem PIB per capita muito inferior a São Paulo. Qual é o resultado que eles têm esse investimento? É mencionável? Cotia é assim. O resultado é assim. Então, são cidades... Toda cidade vai afastando aqui do centro e vai sofrendo uma falta de policiamento da Polícia Militar também. Assim como acontece aqui esse fenômeno que sempre se apola extremamente policiado na periferia abandonada, cidades mais periféricas não conseguem fazer alguma coisa. Então, o prefeito precisa investir, Barueri. Precisa investir, aquela guarda forte, São Cartano. Caienas é uma cidade que tem indicadores de pobreza bem altos. Mesmo assim, consegue investir. Agora, a pergunta é, se lá tem situações piores que nós, consegue, por que nós não conseguimos? O prefeito, o cobrado dele, nós colocamos uma opinião dele, é de jocoso. Você gosta de fazer piada com o guarda? Então, os nossos vídeos aqui, nós chamamos ele de jocoso cobrados. E o que acontece? O aumento do orçamento nos parece ser, assim, imperceptível. Porque, senão, você não consegue evoluir, fazer nada. Nós vamos continuar na mesma estabinação. Você pode falar, vou aumentar salário, vou fazer isso aqui. Quando chegar lá para o secretário de gestão, ele vai falar, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada no tamanho da carteira. Ele vai falar, não, isso aqui não dá para fazer. Porque o secretário de gestão vai definir o que vai ser feito ou não. O orçamento, né? Então, nós temos essa pauta aqui. Contratação, que é, nós estamos nesse nível de defasagem. Nós temos a turma 25, né? 25, então, são 4 mil, quase, mais ou menos. 2 mil e 500. De investimento. Não, essa turma, eles têm mais ou menos a mesma idade. O que vai acontecer, quando chegar próximo da aposentadoria, nós não temos uma aposentadoria, assim, de 1 mil, 2 mil, uma tacada só. Nós estamos brigando, né? 45, 75. Eu estou com 48 anos. Estão brigando pela aposentadoria lá de 55, lá na PEC Paralela. Quer dizer, a hora que chegar essa aposentadoria de 55 aqui, nós vamos ter um caos aqui, né? Então, nós precisamos de uma reposição de efetivo. Reposição salarial. Eu usei, ele falou do piso, né? O piso hoje, a menor remuneração do GCN, é de 2.180 reais. Esse não é o salário do GCN. O salário é mais baixo do que isso. E três pontos, né? Não, não, não. O padrão mesmo, o vencimento da prefeitura é padrão, mas as gratificações que se incorporam. Então, por exemplo, a saúde, que é uma gratificação específica delas, nós temos a nossa, que é o NETV. O Regílio Especial Trabalho Policial. Quer ficar trabalhando na foca? Na foca não, né? Trabalhando no horário noturno, né? Com atendimento de ocorrências. Então, é uma gratificação que atende o seu risco de vida, né? E o que acontece? Que a soma do padrão, mais essa gratificação do início de carreira, não chega no 2.180. E aí, ele recebe um abono. O salário dele, na verdade, é menor. Eu até brinco, né? Que o piso, na verdade, é a linha da pobreza. Está estabelecido, é a linha da pobreza. Quem estiver abaixo, não troquei para chegar ali, né? E o que tem acontecido, até no governo Covas, houve necessidade, ele elevou o piso. A propaganda dele lá de 34% de aumento, não é mentirosa, porque ele fala piso. Ele pegou o piso e reservou. Não que a carreira tenha tido 34% de aumento. Não o salário base. O salário base, ele não mexeu. É melhor do que isso. Então, a gente precisa ter uma melhoria com o nosso salário. E a posentadoria, qual é a referência? A posentadoria é comum. É comum. Não, mas o salário. O salário é baseado no piso ou no vencimento. Ações do padrão, mas das gratificações importuais. É 14% sobre o padrão, mas das gratificações. Até nesse exemplo que você dá, se o guardador sofreu um acidente, você vai receber esses 1.500 reais. Esse aí está... Final 2,180. Na clássica, a pensão, a apresentadoria é o valor menor. Esse é o início de carreira, né? É o início de carreira. Mas imagine só que dentro do seu aqui tem uma armadilha terrível. Vamos dizer que aí o senhor resolveu... Foi o prefeito. Pô, legal, subiu lá. Vou dar 30% de aumento para o guarda. Que legal, hein? Eu estou rindo à toa, né? Só que o cara que está em início de carreira vai ganhar menos. Porque os 30% em cima do padrão, e aí vai ter o cálculo da gratificação, não vai chegar nos 2,180. E aí você vai aumentar a base de cálculo da previdência. Então o líquido do cara vai ganhar menos. Ele tem que ter que atingir a aumento e o líquido fica melhor. É uma armadilha terrível, mas está aí. Então, questão salarial. Reajuste e reorganização da ADA. Então, o senhor entendeu o que é a ADA? Nós temos uma gratificação que é paga a título de... A verba organizatória fica lá na FOB. O cara se inscreve voluntariamente, ele vem aqui na FOB, trabalha 8 horas dentro de alguma atividade que a guarda indica para ele. Ou na viatura, ou lá no Brás, ou escolas, unidades básicas de saúde, onde a guarda atua. Então... Isso, isso. Então, o que acontece? O valor dele está abaixo dele e vinha... O valor de ADA. Desde que nasceu. Fator de 14, tem 180 reais. Recentemente, o COGUS, a Câmara Municipal provou um resgurso de tanto da ADA quanto da delegada, que dá para você identificar, que é praticamente a mesma coisa. É a mesma coisa, só que feito com o cliente. Isso, exatamente. Passando do 180 para 230, só que aí o prefeito vetou com a alegação de que ele podia dar um mesmo salário agora, para eleitoral, não é salário. Porque se não tiver dinheiro, essa gratificação não existe. Se não houver recurso, não existe ADA com o delegado. Mediante a previsão de empenho. Mas o que ele fez à malandragem dele? A Secretaria de Segurança Urbana fez um convênio com a Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Militar, para transferir uma parte do dinheiro da prefeitura para a DGEM, que é a DEAC idealizada. A diferença da delegada para a DGEM é que a delegada está executando uma atividade municipal, fiscalização, apoio à fiscalização, apoio à SP Trans, atividades municipais. Na DGEM, está fazendo policiamento, ostensível e manutenção de alguém pública, atividade típica de Polícia Militar. O que a prefeitura tem a ver com a DGEM? É o valor. A DGEM é 220 reais. Então ele fez uma transferência de dinheiro, ela foi efetivada para aumentar a DGEM aqui em São Paulo, a quantidade de policiais militares fazendo a DGEM. Nós, inclusive, já ingressamos com representação. É a função do Estado, né? No Ministério Público Eleitoral, nós estamos tomando a providência, mas se houver um candidato prefeito, a gente tem que ter ciência desse quadro todo ali. Então, no caso da DGEM. O Partido Militar, posso tomar uma parte? Esse caso da DGEM, candidato, é mais grave. Esse convênio vai transferir esses recursos para o fundo da Futebol Itá. Então a prefeitura já destinou 11 milhões, o decreto saiu publicado no sábado, que se vai entrar no fundo da Futebol Itá até 15 de dezembro. 700 policiais militares de dinheiro. Então a prefeitura está nesse fundo, se não tiver trabalho, eles pegam e devolvam. Qual é o problema desse fundo? Durante a pandemia, o João Doria, o governador, ele fez uma lei também, onde se tiver superávit nesse fundo, ele pega esse dinheiro. Então a prefeitura vai passar uns milhões para a DGEM. Pode se sacar. Para nós, especificamente da Guarda, aqui no segundo, onde tem aqui na outra página, SMSU gerida por servidores da GCN. Agora, até fazer uma brincadeira aqui, a gente tem que pedir o Opala para chegar o Fusquinha. Agora, o que nós não desejamos? O cara fica transombado. A guarda está velha, né? Está vendo? E o que acontece? Hoje, eu diria assim, em 90% dos nossos problemas, é porque nós somos geridos por oficiais da Polícia Militar. A Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Segurança Urbana, é um apêndice da Polícia Militar aqui dentro. O secretário é coronel, o chef de gama é coronel, o cuidado de finanças é coronel, todo mundo ali é coronel. E o que acontece? Nós temos inúmeros problemas. Então, a Náutica, que é uma unidade ambiental que está na regra do Guarapiranga, além de fazer a proteção ambiental, tem um convênio com a Marinha para fiscalização e utilização de jet skis, de embarcações naquela região, ela tinha algumas embarcações para hoje. Tinha, porque hoje não tem. Elas estão paradas porque não tem motor. E aí, o que acontece? Nós não temos motor e a Prefeitura vai comprar barco para o Corpo de Bombeiros. Quer dizer, a unidade da Prefeitura não tem e compra uma unidade bilionária, que a Polícia Militar de São Paulo é bilionária, que é o dinheiro destinado do Estado para a Polícia Militar. Então, isso para nós é uma afronta. Aqui não tem dinheiro, não tem aquisição de reforma a contempo. Se algumas unidades nossas estão caindo aos pedaços, aí chove dentro da unidade e nós estamos transferindo recursos para a manutenção de um órgão bilionário. Só pode ser porque a gestão é todinha de policiais militares. Então, assim, um encontro que nós estamos colocando para todos os candidatos que vêm nos visitar é o seguinte, nós, enquanto sindicato, nós não vamos tolerar a presença de policiais militares nas secretarias de segurança urbana. O prefeito quer colocar a educação na sala de barco. O subprefeito. Aí o prefeito responde para a população, mas dentro da secretaria é uma afronta para nós. Por isso nós estamos colocando aqui. Atualização do armamento. Então, hoje a guarda trabalha majoritariamente com um revólver calibre 28. É uma boa arma em termos de segurança? É. Só que aí, se você pegar um amigo meu que se chama Fábio, ele tomou pelo menos umas cinco facadas após ter efetuado seis disparos no revólver e o cara não parou de dar facada nele, se fosse uma .40, se fosse uma arma com outra utilização, que hoje é permitida, hoje é de uso permitida, talvez ele não tivesse a cicatriz que tem no gosto hoje. Então, assim, qualquer defensor de arma não, 38, muito confiável, não tem dúvida nenhuma disso. Só que, para a atividade policial, ele está defasado. e nós, na dinâmica que nós temos a gente trabalha em guerra de extrema violência então você imagina se você chegar no... eu trabalho à noite, por exemplo nós temos na região do Limão ali uma influência poderosíssima do PCC é, mas ali eu sei muito bem em festa que eles organizaram e aí o que acontece imagina só se eu me deparo com uma situação na verdade, eu estou lascado então, eu vou morrer isso é a chance de me defender a arma da polícia, qual é? da polícia militar? só um ponto 40 e tem várias pilulas do município e a civil é nova por enquanto, um ponto 40 também mas aí, essa questão do calibre o que eu acho que é mais... nós temos uma equipe de treino de tipo, de estruturas de armamento de tiro por exemplo, foram campeões agora eles ganharam de todas as polícias foi ontem o torneio lá no exército então eles ganharam no tiro prático de todas as polícias foi um... então assim, não é possível o cara ruim são os nossos instrutores então assim, são pessoas preparadas para dizer olha, o calibre X é bom tem isso aqui o calibre Y é melhor então assim, a discussão qual vai ser o calibre a gente tem que fazer a discussão técnica capacitação então nós temos a nossa academia que fica ali na rua Alício de Azevedo no Belenzinho ela é insuficiente hoje para formar novos usuários e qualificar os patuais que nós temos, por exemplo para cumprir as exigências do estatuto de armamento nós temos que ter 80 horas ano de curso então hoje a nossa academia não consegue requalificar e formar ao mesmo tempo então nós vamos ter uma ampliação você percebe que tudo isso daqui passa pelo pleno item lá que é o orçamento? sim porque hoje a gente fica patinando puxando o cobertorzinho ali porque está curto inspetoria do gabinete do prefeito então o meu amigo Jocoso Bruno Covas esse ano aqui ele fez o favor durante o contato dele não foi esse ano perdão ele fez o favor de acabar com essa inspetoria acabar porque existia isso que existiu ele acabou e o que ele fez? ele aumentou a gratificação dos policiais militares da assessoria militar que são aqueles pessoal que está ali interno em volta do prefeito ali que estão todos os policiais militares ele aumentou em 300% a gratificação deles ou seja para nós ele está com uma cara toda hora não estamos tomando um safanão então é uma coisa que nós estamos pedindo aqui para os futuros prefeitos reconfiguração da área geográfica da GCN o que acontece? o ex-secretário que é candidato a vereador o coronel PM ele fez uma adequação das áreas porque a área de atuação da Guarda Civil Metropolitana passou a ser a mesma área da Polícia Militar um exemplo eu trabalho na Secretaria de Santana é a mesma área do Nuno Batalhão da Polícia Militar a mesma área o que acontece é que antes eu atendia a subprefeitura de Santana por causa da área hoje eu tenho que atender a subprefeitura de Santana Casa Verde e Maíra Guilherme eu tenho que atender três subprefeituras porque com a mudança de áreas a área da subprefeitura continua a mesma não houve alteração então que a nossa área de serviço foi crescendo houve essa alteração Vila Madeira é a prática nossa aqui é Santana de Polícia e continua a mesma quantidade de retivo com aquela unidade e a mesma quantidade de viatura e só pegou a inviação a gente pegar uma coca de dois litros que é colocar no número de seis setas a gente não consegue fazer é muito complicado é uma coisa que a gente entende que seria benéfico para a boa atuação da guarda retornar ao normal se é para você até discute assim para reduzir os índices de criminalidade que a PM tem que eles têm que atuar lá eles têm através da mancha criminal tudo bem é só você a mancha criminal passar para nós os locais que a gente vai se inteirar no policiamento procurar dentro das nossas atividades encaixar junto com a deles porque o produto fim até devem a população não tem essa necessidade dessa alteração toda aqui para nós fica assim talvez isso tenha sido feito simplesmente para inviabilizar o trabalho da guarda para danificar o resultado final da guarda reaparelhamento da CETEL reaparelhamento da CETEL a CETEL é a nossa central de telecomunicação e aí o que acontece na época nós tínhamos 45 câmeras próprias da guarda o que já é um absurdo uma cidade destabilizada para ela tem mais de nenhum da nenhuma câmera eu prefiro da meia câmera e o que acontece o ex-secretário ele implantou lá um projeto pessoal dele que era o CETECAMERAS e era um projeto razoavelmente bom se ele fosse complementar um sistema nosso mas o que ele fez ele acabou com as nossas câmeras e implantou o CETECAMERAS são quantas câmeras? o CETECAMERAS pode passar de mil como é que funciona o CETECAMERAS? você tem lá no seu comércio lá no seu comércio eu estou dando um número assim mas esse número é gigantesco porque o que acontece as empresas ou o particular pode fazer um convênio com a prefeitura e essas imagens o link da imagem passa a ser usado pela nossa central até aí maravilha perfeito só que tem um problema a gente não controla a câmera imagina que você está em uma operação que você está visualizando o que precisa ser feito para passar por aqui que tem campo aí o vigilante da empresa fala eu vou mirar para o outro lado da câmera eu não gostei dessa imagem então assim eu acho que a gente precisa estudar um mecanismo de voltar as câmeras para o nosso controle se temos um sistema se vai chamar se vai chamar se de câmera se vai ter outro nome a gente não sabe depende do andar da carruagem da política mas a gente tem o controle de uma parte das câmeras para você ter uma ideia quando nós monitorávamos a área da Cracolândia nós fizemos números flagrantes lá de grandes quantidades de droga porque a câmera é nossa então você acompanhava exatamente para onde estava indo a droga exatamente o caminho que ela estava fazendo e depois você ia eventual na prisão hoje você não tem isso então você quer acabar com a Cracolândia mas o órgão que tinha acesso às imagens não tem mais porque aí já foi o seguro e falou assim mas essa câmera aqui vamos botar para lá é ser perdoado que a câmera que tem hoje lá é muito segura então um dos pontos aqui essa que é a nossa carta compromisso não sei se você assina ou se não assina o Evandro que é o presidente eu vou assinar aqui o impedimento dele então eu queria agradecer a vocês por nos receber a André a André já ligada no tema também ela é um relator que ela acompanha o trabalho da Unidade Civil eu não tenho vereador em São Paulo e quando o vereador eu tive o privilégio de poder falar de José Lito com um amigo pessoal que a gente teve a honra de ir assistir e assumir o mandato do vereador mas a gente teve a honra de poder acompanhar um pouco mais perto do trabalho da guarda eu recordo ainda quando eu era vice-líder do ataque quando houve um debate sobre a necessidade de recomposição dos quadros talvez até apontando nessa perspectiva que você falou o risco de nós termos uma onda de apresentação e a defasagem pode se transformar num drama eu sempre sou desconfiado disso porque infelizmente o Brasil está tomado por uma turma que acha que tudo que é público é ruim e tudo que é privado é bom sempre acha que a turma está querendo enfraquecer mesmo sucratear para agilizar para desmoralizar determinadas instituições e a partir daí mostrou está vendo isso aqui não é funcional e sinceramente esses gestos que vocês relatavam aqui feitos pelo prefeito parecem como ele quer desmoralizar uma instituição e isso é para a cidade de São Paulo o testemunho que eu dei aqui dessa intervenção da marca quando eu era vereador que eu tomava lá a Ribeiria do Valta Majava eles pediram muito para ter o bom presidente da Guarda para dar uma brigada ali porque estava uma situação muito difícil então eu tenho dito o seguinte na minha percepção a Guarda tem uma missão dela própria que tem a ver com a administração pública a Guarda tem uma capacidade fruto desse mais de 30 anos de vida que garantiu um tipo de policiamento comunitário isso tem um valor muito importante porque eu também considero que é necessário que a polícia no Brasil as forças de segurança para falar mais anteriormente tenham uma perspectiva no respeito dos direitos humanos da cidadania é isso que nos interessa nós queremos que todos estejam protegidos que as vidas sejam preservadas todos sejamos respeitados e a minha percepção é que a Guarda ela tem esse sentido e esse valor eu sonho um dia que todas as forças de segurança pública tenham esse caráter não limitado mas tem um caráter civil que é isso que faz sentido para que a gente possa ter ampliado não só a segurança mas a própria sensação de segurança que impacta na nossa vida então eu estou esquecendo de vir aqui pessimolicamente também importante politicamente também importante porque tanto eu quanto o André temos um vínculo com a luta popular com a luta dos trabalhadores com os sindicatos e eu acredito mesmo nisso que é importante estar aqui na cidade em caminho adiante que nós respeitemos os movimentos incluindo aí os sindicatos que dêmos capacidade de diálogo porque ainda hoje eu participo de um debate com o trabalhador da SP Trans e eu comentava é triste que a cidade não incorpora a inteligência que os trabalhadores acumularam na gestão de uma empresa como é a SP Trans que se fizesse respeitariam mais os diretores que são de representação e que têm um papel muito importante então por esses motivos todos eu queria me comprometer com a carta de vocês esse André quer falar um pouco aí vou subscrever vou assimilar para os debates que é importante que a gente pode traduzir nos debates as medidas que vocês estão reivindicando do que eu consigo compreender são todas elas ligadas a uma finalidade que é a qualidade do serviço que a Guarda Civil Metropolitana oferece para a cidadania paulistante esse é o nosso objetivo a Guarda pode ser um papel muito importante que eu considero então é um fundamental sinceramente mandou bem já passei já passei aí para ver não, perdoe 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 sim a gente vai fazer uma prop aqui ah, agradeço não, perdoe não, perdoe não, perdoe Legenda Adriana Zanotto